Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 14 de Nissan, 5.783. É o dia 5 de abril do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana estamos na semana de Pesach e hoje, até o pôr do sol, nós estamos na véspera de Pesach, Éreve, Pesach. Então, nós estamos aí ao pôr do sol de hoje, adentrando na primeira noite de Pesach, ok? Então, nesta semana nós temos aí programações especiais para estarmos aí dentro da festividade de Pesach e trazendo as nossas atividades para este fim de semana. Para os dias de hoje, amanhã, na sexta-feira, sábado, nós estaremos aí falando das nossas atividades que nós teremos pela frente aí. Vamos falar da introdução de Pesach, né? Deixarmos uma mensagem aqui. Vamos acabar de ouvir, né? As três últimas mensagens do nosso Lebe Menar Remendel, né? O de Sadique, da nossa geração. O Lebe Menar Remendel, o líder espiritual máximo da nossa geração. E nós estaremos aí, então, com os três últimos ensinamentos do nosso Lebe Menar Remendel, que ele pronunciou no ato da sua formalização, ou o ato oficial, em que ele assumiu a liderança, né? Rabade, dentro da Rassidut e dentro do mundo judaico, em 1951, no dia 10 de Shevat, do ano de 1951, Ok? Pesach, nós sabemos aí que começa ao pôr do sol de hoje e vai até a próxima quarta-feira, né? Ao pôr do sol da próxima quarta-feira. A data em si, ela é uma comemoração pela libertação do povo judeu do Egito. Tudo está baseado em Êxodo, né? Shemote, da nossa Torá. E nós teremos aí, então, a festividade de Pesach, ou Hag Hamatsot, né? A festividade dos pães ázimos, ok? A mensagem do nosso Lebe Menar Remendel, as três últimas mensagens, no momento do discurso da posse da sua liderança, no ano de 1951, no dia 10 de Shevat, quando ele assumiu oficialmente a liderança Rabad, ali nos Estados Unidos, né? E no mundo judaico automaticamente, né? Então, o Lebe, ele fez um discurso, desse seu discurso, foram tirados sete ensinamentos do nosso Lebe. Ontem nós vimos os quatro primeiras informações, ensinamentos, aprendizados. Então, nós vimos aí que, primeiro, né? Você quer amar a Deus, precisa primeiro amar as pessoas. Então, é a primeira característica do seu discurso de posse, né? Para amar a Deus, você precisa amar as pessoas. Você precisa amar o seu próximo. Se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Ponto final. Não tem nem o que discutir. É uma realidade, verdade, né? Então, o segundo ensinamento, quando o Lebe acende, devemos todos acender com ele. A elevação do nosso Lebe é a nossa elevação, e por isso nós precisamos ser elevados também no nosso dia a dia. A terceira lição, o seu propósito é muito mais profundo do que você pensa, né? Às vezes a pessoa pensa que tem um propósito aí, simples de tudo, mas o nosso Lebe fala que ele é mais profundo do que você imagina. Então, na realidade, Deus confia em você, uma tarefa muito importante. A quarta lição, nós vimos aí, as pessoas e o líder são um só, né? E aí foi citado a questão de Moshe, quando teve a travessia do mar, do mar de Juncos, o mar vermelho, né? Então, fala lá no capítulo 15 de Shemote, Exodo, a canção do mar, né? Então, lá diz, né, que Moshe e o povo judeu cantaram, né? Então, essa conjunção aditiva, né, e, né, faz uma soma, Moshe e o povo. Então, eles se somaram. Então, por isso que é importante nós estarmos conectados com a nossa liderança nacional, que é o nosso, que é o nosso Rav Yacro e Geranstadet, né? Vivo. Voltou. Continuando, então, né, nós vimos aí os ensinamentos do nosso, do nosso Lab, os quatro primeiras lições do discurso de sua posse e as pessoas e o líder precisam ser um só. Então, dá-nos exemplo de Moshe e assim como também, né, as, o movimento Benenor com as suas comunidades locais e as suas lideranças locais, também precisam ter essa união em unidade, né? Então, as comunidades precisam estar juntas e unidas cada vez mais e aprimorar esta união, esta unidade entre as comunidades e as suas lideranças. Hoje nós vamos ver, então, as três últimas lições desse discurso inaugural do nosso Lab Menachemendel, quando ele assumiu, então, a liderança do movimento Rabad, ok? Então, a quinta lição que nós temos aí, alimentar corpos e alimentar almas. Cada um de nós é requerido a reconhecer que nosso objetivo é imitar o nosso patriarca Abraham. Ao chegar no lugar onde as pessoas não conheciam a divindade, não sabiam do judaísmo, Abraham se colocava de lado. Sua prioridade era ver que até pessoas assim terminariam indo às ruas e gritariam, mundo de Deus, né? Ou El Olam, mundo de Deus. Deus, em Gênesis, capítulo 21, verso 33, significando que a divindade e o mundo são um. Ou seja, Deus e o mundo é uma única coisa. Por quê? Porque, veja bem, fora de Deus nada há, nada existe. Então, tudo que existe está em Deus. Deus, ou seja, está dentro de Deus. Por isso que nós temos aí o profeta falando que Deus, ele curva-se para ver o que está acontecendo no nosso universo, no planeta Terra. Por quê? Porque tudo que existe está em Deus. Fora de Deus nada existe. Então, por isso, alimentar corpos e alimentar almas, o nosso Rebbe, ele começa falando sobre a questão de Abraham. Exatamente a preocupação de levar às pessoas o conhecimento, a sabedoria, o entendimento do único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Aquele que é um e o único, indivisível e incorpóreo. Aquele que não nasceu, nem morreu, nem ressuscitou. É o único Deus. Então, por isso, né, essa mensagem, alimentar corpos e alimentar almas, tem essas conexões. Ou seja, Deus, ele faz a sua parte, ele alimenta todo o nosso universo. Principalmente o ser humano é aquele que não dá um retorno devido a Deus, como deveria dar. Ok? Então, nesta questão, nós temos aí, que significa que a divindade e o mundo são um. Nada existe fora de Deus. Tudo está em Deus, dentro de Deus. Seu amor ao povo judeu não deveria ser somente realizado fisicamente, dando comida aos famintos e águas aos sedentos, mas também levando os judeus a amar a Torá e amar a Deus. E Deus fez essa tarefa, por assim dizer. E é assim que nós precisamos agir, no sentido de colocarmos as pessoas em contato com Deus. É divulgando a unidade e a unicidade de Deus, divulgando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que mais e mais as pessoas se acheguem a Deus. Sexta lição que o Rebe nos traz. Seu trabalho terreno transcende os mais altos céus. O supremo propósito da criação não está em qualquer âmbito sobrenatural, pois todos aqueles âmbitos também trazem uma descida para Deus. Eles são apenas revelações. É especificamente neste mundo que a essência transcende a Deus, transcendem de Deus, e é encontrada de forma mais tangível. Através do trabalho terreno, de subjugar tudo que é profano e transformá-lo em santidade, descobrimos o ser mais íntimo e transcendente de Deus dentro do jardim terreno. Ou seja, este mundo aqui é um jardim de Deus. E por ser um jardim de Deus, é onde Deus realmente tem aquilo que é de melhor. E por isso, cada vida humana é, de fato, algo muito especial para Deus nesse seu jardim. Então, é aqui neste mundo inferior que Deus quis transcender, ou seja, transpor todo o universo, saindo do seu trono de glória e se manifestando aqui nesse mundo inferior. Ok? E a sétima lição do seu discurso inaugural de liderança, Bnei Israel, Bnei Rabad, no ano 1951, diz, você está no assento do motorista, você está nesse assento, você é o artista, você é o motorista, é você que conduz realmente a sua vida. É você que direciona a sua vida para onde deve ser direcionada. Você não pode realmente, como diz o outro, né? Você simplesmente pegar a direção do veículo e querer dirigir abismo abaixo. Não é verdade? Então, não. Você está na direção realmente, na condução da sua vida. É você que escolhe subir ou descer. É você que escolhe, de fato, ir para cima ou ir para baixo. Ok? Então, é importante você estar conectado nessa graça bendita de Hashem. Você conduz a sua vida. E agora que nós estamos em Pesach, nós temos diante de nós a festa da liberdade, a festa da libertação. Consciência de liberdade, consciência de família e consciência de liberdade. Consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. É isso que Deus trouxe para o povo judeu antes efetivamente da sua libertação do Egito. Não é sairmos em liberdade para uma libertinagem, para a licenciosidade. Mas é sermos livres para servirmos a Deus e a sua causa. E a tarefa suprema que nós temos pela frente, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, é transformar este mundo para ser a casa de Deus, a moradia de Deus. Então vejam bem que Deus tem o seu foco desde o princípio da criação, para com este mundo que nós habitamos, para fazer deste lugar a sua moradia, a sua casa. E ele nos convidou para sermos parceiros, sócios, nesse empreendimento que ele assim estabeleceu. Então nós não podemos perder essa oportunidade de forma alguma. Ok? A leitura de hoje está no capítulo 12 de Shemote Êxodo, no capítulo 12 a partir do versículo 33 até o versículo 36 que diz assim, E o Egito pressionava o povo para enviá-lo depressa da terra, porque diziam, todos nós seremos mortos. Porque diziam isto, porque todo primogênito foi morto no Egito. Havia em todas as casas lamentações pela morte do seu primogênito. Então o povo egípcio achou, todos nós vamos morrer, enquanto esse povo ficar aqui nós vamos morrer. E o povo levou a sua massa antes que estivesse fermentada e levou o restante de seus alimentos atados com suas vestimentas sobre seus ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moshe e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro e vestidos de lã, das melhores peças de roupa, etc. E o Eterno deu graça do povo aos olhos dos egípcios, que estes cederam-lhes, despojando os egípcios. Ou seja, os egípcios doavam mais do que lhe era permitido. Ou pedido, melhor dizendo. Então o povo pediu ouro e prata, eles deram ouro, prata, cobre, pedras preciosas, tudo que é material precioso, eles deram. Pediram vestimentas, eles deram do melhor, do linho, de toda peça importante, peça de roupa, tecido de roupa. Tudo que era de primeira linha, eles foram dando, sem pedir. Por quê? Porque Deus fez com que eles achassem graça aos olhos dos egípcios. E os egípcios doaram, sem festenejar. Simplesmente doaram, ok? Então, este momento que nós estamos atravessando, que é exatamente a entrada de peça, ao pôr do sol de hoje, vamos entrar em peça, ok? Nós vamos deixar aqui os registros das nossas atividades desse fim de semana. Porque a tarde com a Torá, ela fará uma pausa e nós voltaremos apenas no domingo, ok? No domingo, primeiro dia da semana, nós estaremos de volta aqui, né? Vamos compartilhar vídeos de peça, de outrora, para os amados irmãos, ok? Mas as nossas atividades ao vivo, a tarde com a Torá, ela vai cessar por esses dias, né? Vai fazer uma pausa e nós retornaremos no domingo, né? No domingo, dia 9 de abril. Aí nós estaremos retornando com as lives à tarde com a Torá. Então, a programação que nós temos para a frente aqui é o seguinte. Hoje, às 17 horas e 42 minutos, são o acendimento das luzes especiais de peça, igual para o Shabbat, né? Cada casa, cada varoa nas suas casas faz o acendimento de duas velas, de duas luzes especiais de peça, ok? Então, às 17 horas e 42 minutos. Amanhã, a semelhança da Rabindalah, amanhã, às 18 horas e 35 minutos, é o acendimento de novas luzes especiais de peça. Por quê? Porque as duas primeiras noites de peça são especiais para que nós venhamos realmente ter todo o cerimonial de peça e comermos matzah, o pão sem fermento, o pão ásimo, ok? A matzah. Então, acende-se as luzes especiais para peça hoje, às 17 horas e 42 minutos. E amanhã, acende-se as luzes especiais da segunda noite de peça, às 18 horas e 35 minutos. Semelhante ao Shabbat inicial e ao Rabindalah, o momento final da separação, ok? Então, esses são acendimentos de peça. Hoje, quarta-feira e amanhã, quinta-feira. Na sexta-feira, nós temos os acendimentos especiais de Shabbat, que já englobam o próprio peça, ok? Mas são acendimentos das luzes de Shabbat. Então, na sexta-feira, às 17 horas e 40 minutos, nós estaremos fazendo acendimento das luzes de Shabbat. E a Rabindalah vai acontecer no sábado, no dia 8 de abril, às 18 horas e 33 minutos. É a Rabindalah, o momento da separação do sétimo dia para os seis dias comuns, ok? Então, esses são os recados sobre acendimento das luzes especiais de peça, Shabbat, ok? E da Rabindalah. As nossas programações ao vivo, elas se darão hoje a partir das 20 horas e amanhã, quinta-feira, a partir das 20 horas, nós estaremos na live, ao vivo, transmitindo aqui pelo canal do Facebook, as duas noites de Pesach, ok? Hoje, a partir das 20 horas e amanhã, a partir das 20 horas. Na sexta-feira, nós temos o Kabbalah de Shabbat. Então, o acendimento das luzes será às 17 horas e 40 minutos. E na sexta-feira, né? A partir das, provavelmente das 19 horas, estaremos aí confirmando, nós estaremos aí fazendo a reunião de Shabbat. Kabbalah de Shabbat, a recepção do Shabbat, ok? Também com transmissão ao vivo pelo nosso canal do Facebook. E no sábado, teremos o momento da Rabindalah, que será às 18 horas e 33 minutos, ok? Amanhã, quinta-feira, ao pôr do sol, nós vamos iniciar a segunda noite de Pesach. É a partir de amanhã, segunda noite de Pesach, que nós começamos a fazer a contagem do Omer, ok? No domingo, estaremos falando mais sobre a questão do Omer. Então, amanhã, a partir do pôr do sol, nós estaremos fazendo a contagem do Omer, a primeira noite do Omer, durante 49 dias. E no quinquagésimo dia, teremos aí Shavuot, né? Que é a otorga da Torá, ok? Então, amados, nós vamos fazer uma pausa aqui à tarde com a Torá, porque está bem pesado os trabalhos adversos, né? A Pesach, né? As atividades, né? Em nossa residência, né? Então, a gente está bem baqueado aí, a gente precisa fazer uma pausa aí também, ok? E no domingo, nós estaremos retornando. Então, hoje, quarta-feira e amanhã, quinta-feira, a partir das 20 horas, né? A live especial de Pesach, onde nós estaremos seguindo a Hagadah de Pesach para Benen Noach, com compilação do nosso Rav Iacov Geranstad. Na sexta-feira, teremos o Kabbalah de Shabbat, né? A partir das 20 horas, e no sábado, a partir das 18 horas e 33 minutos, é o momento da nossa Rav Iacov, ok? Então, nós vamos deixando aqui a questão sobre Pesach, a festa da libertação. Não seja escravo de nada e de ninguém. Não seja escravo de você mesmo. Por isso, o nosso Rebbe disse, liberte-se do Egito interior. Liberte-se do faraó interior e faça com que o Moshe interior, o templo interior, o Michikan interior, ele seja cada vez mais presente, real e verdadeiro. E aí sim, você alcance a verdadeira liberdade para servir a Hashem. Então, por isso, a você, família e todas as comunidades Benen Noach, uma excelente festividade e que juntos possamos aí estarmos comemorando a festa da libertação. Consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. e vamos assumir cada dia mais, de fato, a nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, que aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Até domingo, com a graça de Hashem. E nos acompanhe ao vivo nestas programações que nós acabamos de falar, ok? Shalom, shalom, ragu samer, pesach, até lá!